E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World F-16 Viper. Essa sequência de vídeos que eu estou postando são dos arquivos lá do canal do Matt Agner, aquele CEO que posta os vídeos acadêmicos do F-16 Viper. Até o outono desse ano de 2019, ele vai lançar vídeos explicando algumas coisas sobre o F-16. Como os vídeos dele são públicos, eu vou reeditar eles e colocar aqui no nosso canal com legendas do YouTube. É, vou colocar a legenda do YouTube lá, vou copiar o vídeo e vou postar aqui no canal. Como os vídeos dele, eu já falei, são públicos, não vai ter problema. E como o meu canal não tem monitoração, ou seja, eu não ganho dinheiro para postar vídeo no YouTube, eu acredito que não vai ter problema. Mesmo assim, lá no... Na descrição do vídeo aí, eu vou colocar todos os links dos arquivos original do Matt Agner. F-16 Viper, acompanha aí! Hi everyone, Wagges here from Eagle Dynamics. e na minha previous video sobre o Viper's trackwall scan radar mode eu menciono o habilidade de engajar multiple targets ao mesmo tempo em trackwall scan mode enquanto usando o AIM-120 AMRAAM então eu gostaria de fazer um vídeo para demonstrar isso então primeiro, vamos lá para o Aire-to-Aire master mode e nós vemos que tem seis AIM-120 Charleys vamos lá para o trackwall scan mode no FCR page e vamos lá para a 30-degree astro-sweep e nós vemos track hits solid squares at 30,000 feet, we've got four of them so far and wait for all six to show up there's number five and there's number six so now we'll go right on the target management switch or TMA switch we set them all as system targets and we'll do it one more time and now that sets the closest one as our bug target and we also see symbology up on the HUD for steering and now this becomes super easy barely an inconvenience and once we're at max Rmax the ASE circle will increase in size and we'll start launching these once the steering queue is inside the ASE circle okay Fox 3 TMA's right 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 and Fox 3 so we have six AIM-1s outbound six different targets let's take a look at this on the F10 view and note that these are essentially drone targets within close formation and non-maneuvering so best case scenario cool six targets down and as you can see it's very effective under ideal conditions namely again that they're all within 25 degrees in the same scan zone and they don't you know radically maneuver away from each other to stay within that zone during engagement anyhow I very much hope you enjoyed this video and I'll see you next time thanks